Eu tô no meio de uma investigação ultra-secreta pro próximo episódio, mas eu tinha que passar aqui pra postar o episódio de hoje, então tá aí. Oi, bem-vindos! Esse é o segundo episódio deste programa especial feito para vocês aí de casa. Hoje temos uma história especial. Eu trouxe A Lenda das Capoteiras. Eu espero que vocês gostem. Solta a vinhetinha aí! Bom, eu tive que pesquisar bastante pra achar essa história. Então, já vou mandar ela logo pra vocês. É a Lenda das Capoteiras. As capoteiras eram velhas beatas, fanáticas profissionais, que viviam de rezas e intrigas, vigiavam a vida de todos na cidade e gostavam de bisbilhotar especialmente a vida dos maridos dos maridos e dos padres, das moças e das viúvas. Quem lhes dedicava amizade eram as mulheres casadas, que as tinham como fonte de informações a respeito do comportamento dos maridos. Em Mariana, a vida cultural era muito intensa e havia um grande número de artistas e grupos que faziam teatro. Um desses grupos decidiu representar uma peça, o comportamento das capoteiras. Indignadas com o que consideraram deboche e falta de respeito, aguardaram uma ocasião para vingar-se. No carnaval, esses mesmos grupos transformavam-se em blocos carnavalescos e desfilavam pela cidade. As capoteiras, então, começaram a jogar baldes de água e diziam que estavam jogando água benta para afugentar o diabo. Os carnavalescos receberam aquele banho de água com festa, então foi criada a tradição que até hoje mantemos de jogar baldes de água no fulião aqui em Mariana. Ah, tem até o caminhão-pipa que passa jogando água. Pois é, a gente espera que o carnaval volte em breve, né? Bom, espero que vocês tenham gostado da história de hoje. Tchau! Se você tá vendo essa mensagem, é porque eu sobrevivi. Pessoal, o próximo episódio é bem especial, viu? Consegui. Fiz uma investigação precisa de uma história muito intrigante. Aguardem.